Ok pessoal, eu encontrei um cara legal aqui Então Estou ficando com sede, vamos sentar em algum lugar? Olha lá o saco de latino pra você ver como é que está Você vê meloteio Parece Porque pouco dinheiro Vamos encontrar algumas pessoas interessantes Ok pessoal, eu encontrei um cara legal aqui Qual é o seu nome mesmo? Aldemir Aldemir, prazer Miquel, Miquel Então tá, vamos fazer uma volta Estava indo para lá, para Leblon Tomar um drink, alguma coisa, uma cerveja Conversar sobre sua vida O que você faz, tá bom? Aldemir, vale Então Aldemir, vamos começar, você de onde mesmo? Eu nasci no Ceará, mas eu, por enquanto, no momento estou morando na rua, entendeu? Certo Então me considero aqui praticamente carioca Cheguei com 9 meses, então 42 anos em Rio de Janeiro, então praticamente carioca Tá E vivo no garipo Certo Há quanto tempo está na rua? Dois meses Dois meses Dois meses Aí quando eles vêm limpando a praia, eles vêm tirando tudo Então fica difícil você, às vezes, até conseguir, entendeu? Você tem que ir no lixo Revirar o lixo todinho para catar as latinhas que estão ali dentro Certo Então, você consegue juntar quanto em um dia? Bom, esse saco aqui Desse tamanho Se for só de latinha Dá aí uma média de 100 reais 100 reais? 100 reais Eu não paro, porque graças a Deus eu tenho uma disposição É, estou vendo Você está igual a mim, né? É Mágrima, mas tem os músculos também, né? Eu gosto de dar uma malhada Ah, legal Estou ficando com sede, vamos sentar em algum lugar? Tá Também estou morrendo Não pode ter pena de você mesmo Porque não vai te dar nada Exatamente É, porque ninguém vai me dar nada Então eu tenho que pensar em mim Exatamente Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer O máximo que eles podem fazer é me dar uma latinha Porque eu também passei por dificuldades Não tanto quanto você Mas eu sei Sentir pena de mim mesmo Não vai adiantar nada, entende? É, exatamente Opa Tem um reche Tem problema Aí quando tem reche nós bebe Olha Estamos angolando Senegal? Angola? Senegal? Tem muito É mesmo? Lá cá? Meu melhor amigo de lá Mame be de quem? Meu nome é senegalês, é isso? Os angolando trabalham com óculos, entendeu? Todos eles Caixinha de som É bom negócio isso? É Quero que? 100 reais por dia? Consegue? Não Aí é bom Mas não quer falar, né? É Tá com muito Olha 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 aqui É longe também Olha Olha a diferença Caraca Obrigado Valeu Caraca Tá lutado demais Nem dá pra passar aqui Então Aqui você vê biscoito Pão É pão francês E biscoito jogaram agora Aí a gente pega Fome Essa é a nossa vida É porque isso tá fresquinho Tá fresquinho Não tá sujo, entendeu? Nós que garimpa na praia A gente sente fome toda hora Anda muito Se esforça muito Pega muito peso Então Toda hora você tá com fome Então O que você acha, pessoal? É um trabalho difícil Mas Não é tão ruim, sabe? Você está caminhando aqui na praia Não, são 3 da tarde, quase 4 da tarde E você não fica fome Compared com uma pessoa em Alasca ou algo Isso é um sonho, sabe? Não Não, vou pegar pra ele Ele tá filmando Isso Filma aí Mostra a educação É É a educação brasileira de Itaguaí Fala pra ele Isso, entendeu? Você conhece? Tá, valeu Já quero Itagua Então, como eu te falei Você viu agora Como é que é a educação Nós brasileiros As pessoas, às vezes, ajudam a gente Olha lá o saco de latino Pra você ver como é que tá É porque eu comecei tarde Porque senão Isso aqui já estaria cheio Entendeu? Quando tá cheio Fica difícil de carregar Eu tenho que pegar a mochila Botar na frente E botar igual o Papai Noel O saco nas costas Aqui o público já tá mais vazio Aquele que tá educado É como ele tá É difícil, às vezes, você falar Porque não fala português Mas, mesmo assim, é fácil de comunicar Porque você faz os gestos da latino Eles entendem Então, gente boa Melhor do que brasileiro Olha o saco Marionete Legal, cara É marionete A gente tá fazendo uma reportagemzinha aqui Legal, cara Deixa ver a cara do boneco Um pouquinho Quem é? É que vou botar tremendo Quem é a boneca? Nome? Bartolio Você chama ele Bartolio? Sim É italiano você? Colombiano O governo podia legalizar Os garimpeiros da praia Para ajudar, né? Como você falou Dá 50, dá 60, dá 100 Olha o queijo Olha A gente vai ficando bebo assim É trabalho e diversão, né? Exatamente Mas quando eles compram Eles amassam, né? Não Do jeito que vem aqui Quando eu amasso, eu faço assim Mas pode fazer melandragem E botar areia na lata, né? Não pode A gente dá um porrado Não tem não? Ah, não Parece Parece Se você não se cuidar, você pega alguma coisa Exatamente O mau caráter do ser humano está em todos os lugares, em todas as classes Tanto nos ricos como nos pobres A rica também que rouba, não armado, mas na caneta Exatamente Os políticos, né? Principalmente aqui Vamos lá Volta no Leblon Vamos Agora Os braços cansam, aí eu faço isso Onde eu pego, boto aqui, entendeu? Aí você pega o saco e bota nas costas Aí você fica Eu vou fazer também Isso, entendeu? Porque estou ficando com dor no ombro Exatamente Ah Toto O que você diz, galera? Para o levo? Eu esqueci de dizer Chegando o mais caro no Brasil Eu acho que O preço para um condo é R$5,000 por m² Talvez não seja tão impressionante Comparado com os Estados Unidos Ou até a Suíde Mas, sabe Para um país terceiro mundo É muito É muito importante Você tem que estar focado no seu trabalho E focado na sua vida ao mesmo tempo Problemas, entendeu? No que vai fazer à noite Então o dinheiro que você vai fazer aqui É para você sobreviver durante a noite A noite é muito longa Entendeu? É muito perigoso na rua Então A nossa vida É uma vida Não é fácil Entendeu? Eu tento ao máximo sobreviver E Tentar sair da rua É uma terapia mental É uma terapia mental A gente brinca também na praia As pessoas também brinca também O que ela falou? É porque se eu pegar a garrafa pet Eu falei não Porque pouco dinheiro É exigente É Você tem que ir atrás do mais caro Maravilha Todo dia eu estou aqui na praia Como uma amizade Entendeu? Não foi seu trabalho não Não, amizade Eu gostei A simpatia A simpatia Muito bom Eu ganhei meu dia Eu agradeço a Deus A você A vocês também Valeu Um abraço também Muito obrigado Um abraço Tamo junto Agora eu preciso correr, tá? Valeu Obrigado Tchau Tchau Yeah, Guys That's it for today If you like the video You know what to do